Música Oi gente Foca em mim Foca bichinho A minha auxiliar hoje Minha sobrinha linda Dá um hello Hello Estou muito búlgara né Meu vocabulário búlgaro não passa disso Mas estamos de volta com o segundo episódio da Bulgária O segundo e último na verdade Porque eu não vou me estender muito Já que é uma fase que já passou Eu não tinha vídeos muito preparados para trazer para o YouTube Mas eu não podia deixar de registrar também Esse momento especial que tivemos lá Mas no vídeo de hoje eu queria mais que vocês vissem e curtissem A parte alta de Plovdiv comigo É uma parte muito linda Queria que vocês reparassem na arquitetura dos museus, das igrejas, das casas É muito, muito, muito lindo A rua da parte alta é toda de paralelepípedo Vocês vão ver gato demais nesse vídeo Porque Plovdiv é uma cidade com muitos gatos Mas é muito gente É muito gato Eu só queria falar para vocês também Que eu não pude registrar a parte interna dos museus e das igrejas É proibido tá Com foto e vídeo Mas é isso né Vou parar de falar Senão eu fico aqui numa introdução de mil horas E não deixo vocês assistirem Mas bora assistir Então bora Vamos lá Vamos lá Começamos a subir aqui Vou mostrar os principais então Ai já estou cansada Ali é uma igreja Agora estamos chegando na minha parte preferida Tem muitas coisas para conhecer aqui em cima Só que a gente vai mostrar as principais Estamos entrando aqui Eu vou chegar aqui E no centro Eu vou chegar lá Oh, yeah 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 Adam, mas, qual Música Obrigado Aqui ó Cada cantinho tem Aqui também é uma igreja ortodoxa Aqui a população é predominantemente católica ortodoxa Aqui já é um museu etnográfico Que pra mim é o mais bonito A gente não vai entrar lá Fernandes, eu tô sentada ali O jardim é a coisa mais linda Muito bem cuidado E ele é lindo Olha esse jardim Cheirinho bom né amor? Cheirinho bom de planta Olha uma foto aí amor Fica boa Bora Aqui a gente tá chegando em uma das colinas Lovedil é uma cidade de sete colinas E essa daqui é uma das colinas E dá vista pra cidade É muito linda Vamos lá amor, mostrar Olha que ele amor Olha que ele Pissi pissi Ai meu Deus Que climagem Estão chegando aqui em cima Estão chegando aqui em cima E tem as ruínas Olha ali, dá pra ver as outras colinas, estão vendo? Aqui, aqui, aqui Tem uma que não vai existir mais Tchau, meu amor Tchau 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 Tchau, meu amor Mas como a gente não come muito comida tradicional búlgara A gente prefere comer lá embaixo Aqui tem outras opções Então vamos lá Música Vamos tomar uma sopinha de batata. Nossa escolha quando tá friozinha, que eles tomam muito essa sopa e é muito gostosa. Aí hoje vamos de vício, né? Vivi em japonês, é claro. Lembram daquele parque, daquela praça que eu falei no primeiro vídeo, bem no inicinho, que fica ali no centro também, antes daquela via principal que a gente caminhou? Então, vou mostrar pra vocês agora. Bora! Vim mostrar um pouquinho da praça pra vocês, desse parque, né? Não é nenhuma praça, é um parque de som grande. A gente adora vir aqui passear. Aqui em vários lugares tem essa estátua do Botev. Tem, inclusive, o nome do Timic Ferrando Joga. Ele foi um dos líderes que fizeram parte da libertação da Bulgária. Na época que a Bulgária era escravizada pela Turquia, né? Então, ele fez parte dessa libertação. Então, as pessoas aqui têm ele como herói. Não só ele, como o Vazio Leves, que, entre outros, que são como heróis. Tem pessoas que têm eles tatuados no corpo. Não, 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 não. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Ploudev, essa cidade tão especial pra gente. Estamos aqui curtindo um pouquinho do sol, porque daqui a pouco ele já não vai aparecer mais. O frio vai vir com tudo. Então, a gente tá aqui esquentando um pouquinho, tá bom? Que Deus abençoe vocês e um super beijo.